Música Olha aí Jorge! Tá brilhando aí Jorge? Ei! O bebê já acaba sendo Uma espinada Eu tá mostrando o seu sal Com a feira mão Eu tá mostrando o seu tempo Eu tô tendo Eu tô tendo Vou com vontade Que eu coser Aquelas paradinhas que você faz com você Que eu tô tendo Eu tô tendo Eu tô tendo Pente e acelera Pente e acelera Pente e acelera Chu-chu-chu-cala Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá